Estou vendo o nível competitivo brasileiro atualmente bem alto, ele aumentou bastante desde o último VCT. Eu acho que isso tem um pouco a ver com o Masters, que deu pra ver o que os times estavam fazendo, como estava a meta do jogo. E com isso os times do Brasil também evoluíram muito. Um Aspas, deitou mais um. Situação agora ficando de vontade para a equipe da Laude. Três kills nas mãos do Aspas, sobra Maverick e Flyins. Aspas, puniu mais um, quatro kills. Como algumas pessoas perceberam, a gente ficou um pouco, um pouco mal, mesmo tendo ganhado. É porque, querendo ou não, o trabalho que a gente bota no dia a dia não conseguiu refletir em algumas situações. Então a gente fica meio que mal com isso. Não por, sei lá, não por ganhar em si. Não por, sei lá, não por, sei lá.